Fala galera, tudo bem com vocês? Você é Andy e bem-vindo a mais um vídeo fenomenal com lagos e montanhas e coisas lindas e até vinhedos e gente que você fez a pedra e até barco e tinha um cachorro na água agora a pouco. Nós estamos em Philly Beach, que fica já na parte francesa da Suíça. Passamos os vinhedos bonitões, que estamos na região de Lavaux, nosso hotel. E lá do outro lado, lá, 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 fica... Ai, sai, sai, sai meu Deus, estou sendo perseguida. Tinha uma abelha, ela está me perseguindo ainda, minha socorro. Lá do outro lado fica a França, assim, estamos já bem coladinhos ali, a gente tem idade, a gente tá afra. Vou mostrar um pouco dessa região aqui, ainda mais com Montreux, que fica a cidade maiorzinha. tá acontecendo um festival de jazz. Vamos ver se você consegue dar uma passada lá e tal e mostrar algumas atrações pra vocês. Fica aí! Meu, olha essas carnes aí. Puta que pariu, mano. Eu tenho que trabalhar num lugar assim. Além das partes gratuitas, tem a parte paga, que é essa aqui, por exemplo. Aí os ingressos variam de 60 a 100 francos, dependendo do artista que está tocando. Fala galera, hoje estamos em Bebê. Bebê, é isso? Não sei. Bebê. Estamos aqui com o nosso amigo que é o Charlie Chaplin, ele demorou aqui um tempo. E o pessoal gostou tanto que até fez uma praça com o nome dele. E ali atrás fica o alimentarium, que é tipo um museu, tipo... mostrando como é que é a alimentação humana, né? O que é, se é bom, se é ruim, o que está acontecendo, o desenvolvimento, etc. E logo na frente tem um garfo. Então esse garfo aqui foi tipo comemoração dos 10 anos do museu ali da alimentação, ou alimentário. E ele tem 8 metros, apesar de não parecer muito, e transmite a tranquilidade no lago de Neco. Então galera, não foi somente o Charlie Chaplin que gostou muito dessa região aqui, foi também nosso querido, nosso querido... Fred Mercury, da banda Queen. Ele montou o seu estúdio de gravação aqui também. Demorou um tempo, ele adorava morar aqui. E nós vamos também visitar um memorial, um museu do Queen, que é dentro de um cassino e que é grátis. Galera, isso aqui é uma parede, onde a galera escreve as coisas, né? Amor e carinho, coisa da banda e do Fred, né? Também. Que é o Queen Experience Wall. É ali que é o negócio. Mas por enquanto é fechado. Música 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 Imagina yourselves em 1991, em que você estava no quarto, aí, em que você está sentindo, em que o quilô, em que você está sentindo, em que você esteja, o engenheiro, e de produtor. Aqui está ele, ele, eu, furiously escrevendo palavras. Aqui está ele, o Frederico, pro mesmo, para ele, até o período. Já chegamos aqui no castelo, mas ainda estamos um pouco abalados com o Queen Experience, que quando começa a tocar a gente escuta a voz do Fred e a gente chora. Nossa meu, dá um impacto assim lá dentro. Ficou chorando lá dentro. É muito legal que depois tem duas músicas que você pode fazer a mixagem. A pintada cheia de desenhos. É muito diferente de a gente pensar que era colorido. Exato. Apresentaram as latrinas do castelo. E como é que era? Você sentava e... Vai pra lá no lago. Vai lá no lago. Dá pra sentir um ventinho no inverno, que devia ser tenso. E como era a pronúncia mesmo das latrinas? Ah, merdi, 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 merdi... Tudo que tinha medo no meio. Essa aqui é a vista da torre. Olha só que lindeza o nosso quarto. Olha isso que maravilha. Olha esses detalhes. Aqui também tudo bonitinho. Olha só... Não, eu tenho que mostrar ainda o banheiro. Tem uma banheira. Tem uma banheira. Então a gente está nesse hotel aqui a convite do departamento turístico Dessa região aqui que engloba montré, lavou e bebê. É muito bonito. Muito obrigada. Uma terraça. Olha só. Só nós, por enquanto. O tempo está meio bizarro. Não se decide se chove. Se faz sol. Tem mais espaço. Lá embaixo tem... Ficou podinho. Pedimos um peixe aí do lago. E tem alguns acompanhamentozinhos. E você também pediu um peixe surdito. Vamos ver o que está lá. Vamos ver o que está lá. Vamos ver o que está lá. Fala, galera. Estamos em Suá e Simen. Olha lá. Que bonito. Vamos pegar o trem antigo aí para Montré. Fazer o Golden Pass. Na verdade, liga de Interlaken a Montré. Só que como a gente vai pegar um trem antigo. Bonitão, assim, de madeira por dentro. É só daqui. É da Sleutinen a Montré. Tem que fazer uma conexão. Então a gente tem que ficar aí. Passando pouco tempo. Conhecendo pouco a cidade. Ao redor, né? Da Bahnhof. E aqui, ó. Está tudo em reforma. Está uma zona ali dentro. Mas... Tudo bem. Tudo bem. É verão, né? Eles tem que aproveitar o tempo que está bom. Porque depois começa a ficar frio, neve. E é difícil. Ficou frio. Então... Dão gastos aí no verão. Então, galera. Já estamos dentro do trem do Belle Epoque. Um antigão, assim. Tem uma galera muito sarnia aí falando demais. Aqui tem um detalhe da Golden Palace. Que conecta o Cerna entre lá e Montré. Então... Você pode chegar de lá até o fim. Esses detalhezinhos aqui são bem legais. Só que o problema é que eles coçam. Coçam. E é tudo em madeira, ó. Tudo em madeira. E olha como é que ele é bonito. Tem os manivelinhos antigas. Bem bonitinho. Veja mais detalhes e informações lá no blog apuriguria.com. Aproveita e dê seu joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.